Vão pagar caro, França envia cobrança de 45 bilhões de libras à Austrália, no caso do submarino Collins. A França não deveria ter se surpreendido com o cancelamento do mega contrato de venda de seu clássico e modernizado submarino da classe Collins pela Austrália, já que as principais preocupações sobre atrasos, estouros de custos e adequação foram divulgadas oficialmente e publicamente durante anos. Paris chamou de volta seus embaixadores da capital australiana Canberra e Washington, dizendo que foi pego de surpresa pela decisão dos australianos em quebrar contrato com os franceses e assumir negócio desafiador de compra de submarinos nucleares com os Estados Unidos e a Grã-Bretanha. Em audiências parlamentares australianas sobre o projeto do submarino francês da classe Collins, As autoridades levantaram alguns estranhos relatórios de superfaturamento. Inicialmente, o projeto estava avaliado em 40 bilhões de dólares e, mais recentemente, em 60 bilhões de dólares, mesmo antes do início da construção. Com base nesta quebra de negócios, a França elaborou um documento oficial de dívida jurídica que deve ser entregue à Austrália, vingança notável diante da quebra brutal e rejeição do contrato de submarino de 45 bilhões de libras. As autoridades muito próximas ao governo francês vazaram que o presidente Emmanuel Macron está recusando a receber ligações de seu homólogo australiano. Macron exala uma raiva negra após o australiano renegar o contrato em favor do Pacto Militar de Alcos com a Grã-Bretanha e os Estados Unidos. A empresa francesa Naval Group foi a contratada do projeto encerrado e a previsão era a construção de 12 submarinos movidos a diesel para a Austrália e, nas próximas semanas, o Estado francês deve enviar um documento oficializado de cobrança aos australianos no valor de 45 bilhões de libras. Certamente, o documento explicará que o contrato firmado em 2016 entre a França e a Austrália estipula, neste caso, que a Austrália deve honrar o pagamento dos custos em corridos e futuros, vinculados aos desmantelamentos de infraestrutura e TI, bem como à redistribuição de funcionários. A noite de 15 de setembro marcou uma traição contra os franceses, palavras ditas pelo próprio Macron. Na ocasião, Biden, o australiano Morrison e o primeiro-ministro britânico Boris Johnson revelaram que os australianos iriam descartar seu acordo com a França para se unir à Grã-Bretanha e aos Estados Unidos, formando assim uma nova aliança militar chamada AUKUS, extinguindo a compra dos submarinos Collins. A Naval Group está insatisfeita e está trabalhando arduamente com o governo de Macron para que seus direitos sejam cumpridos. A empresa centenária, fundada em 1631, possui 60% de sua administração na estatal e já havia concluído 900 milhões de euros em obras nos submarinos, mas não sofreu perdas porque o trabalho foi coberto por pagamentos australianos já realizados anteriormente. A França não fez qualquer movimento para reconstruir pontes com a Austrália, que disse ter optado por submarinos movidos à energia nuclear em vez de movidos a diesel devido à crescente preocupação com a situação de segurança no Indo-Pacífico, ou seja, a flexibilização militar da China. As relações entre o francês Macron e Boris Johnson permanecem também frias, desde que o britânico brincou sobre o negócio do submarino, dizendo em francês Me dê um tempo! Com o tom abertamente zombeteiro do primeiro-ministro, as relações entre as duas nações parecem caminhar na direção oposta. Duas fontes diplomáticas francesas disseram que havia instruções para limitar os contatos com a Grã-Bretanha em prazo imediato. Com a saída do Reino Unido da União Europeia, parece que a França quer adotar o status de xerife da Europa, com Macron tomando a frente de muitas questões que não lhe são pertinentes, e acusam a Grã-Bretanha de se projetar ao redor do mundo, enquanto marginaliza a Europa. A crise mergulhou a França e os Estados Unidos em seu pior conflito diplomático desde a invasão do Iraque em 2003, liderada pelos Estados Unidos. A crise entre as nações é de bilhões de dólares, e não simplesmente apertar as mãos e tudo se resolve. Os líderes das duas nações começaram a tentar consertar as coisas depois de um telefonema de Biden a Macron na noite de quarta-feira, 22 de setembro. O ministro das Relações Exteriores da França, Jean-Yves Le Drain, disse que levaria tempo para curar totalmente a atual relação. Os Estados Unidos têm apenas uma preocupação estratégica agora. A China precisa sim conter a ascensão vermelha ao poder superior, para não perder o status de maior potência bélica e econômica no pós-segunda guerra mundial, visando cortar alguns pontos de ancoragem do cinturão econômico de Xi Jinping, o financiamento vermelho em infraestruturas vitais de grandes nações e o controle de empresas estratégicas ao redor do mundo, como no Panamá. Aqui no Área Militar, você pode anunciar seu negócio de forma segura e rápida. Conheça nossos planos, entre em contato pelo Instagram, arroba aramilitaroff, ou pelo e-mail contato arroba aramilitaroff.com.